Para nós, formando-os da primeira turma de psicologia da Unifamp, é uma grande alegria tê-los todos conosco nessa noite. Gostaria de iniciar esse discurso agradecendo primeiro a Deus, nosso Ser Superior, por nossa vitória e por ter nos dado a honra e glória de chegarmos a esse dia tão importante em nossas vidas. Lembramos, como turma, dos desafios que enfrentamos ao longo dos 5 anos. Ao longo do caminho, pudemos conhecer um pouco mais uns dos outros, sorrir, chorar, nos abraçar, mesmo que de forma virtual no final. Viver novos desafios, que às vezes pensamos até mesmo em desistir, mas com garra, determinação, coragem e, sobretudo, humanidade, conseguimos vencer. É a realização de um sonho. Eu estou muito feliz, muito emocionada, é muita gratidão. É longo de 5 anos aí, né, grandes batalhas, grandes aprendizados e grandes conhecimentos para a gente seguir, né, e dando, encerrando esse ciclo, mas iniciando uma nova jornada. Então é muita gratidão. Primeiramente, é um prazer estar falando aí com a TV Nova. O curso de psicologia entrega hoje para Monte Carmelo uma média de 30 profissionais e que, num momento muito difícil, como o nosso reitor, o professor Guilherme Marcos Gelli mencionou, a questão da pandemia, né, um momento que a população de Monte Carmelo precisava muito de profissionais do curso de psicologia. Então vem no momento, numa hora bem oportuna e temos a maior certeza de que esses profissionais contribuirá muito para o crescimento pessoal da população de Monte Carmelo e região. O maior mestre, o maior pedagogo, professor de toda a história foi o Senhor Jesus, que nos deixou lições muito importantes. Então sinto realizado, porque a realização de um filho é a realização de um pai, e a realização de uma mãe. Quero parabenizar toda a equipe aí da Unificamp, também quero parabenizar, né, a equipe de televisão que tem feito essa cobertura, que tem apoiado aí os eventos da cidade. Muita alegria e entusiasmo pela conquista da minha esposa Tânia por ter conseguido, depois de cinco anos, essa graduação no curso de psicologia. Quero parabenizar ela pelo esforço e dedicação. E a Unificamp pela qualidade, por ter mais essa conquista e formar a primeira turma de psicologia para Monte Carmelo e região. Todos estão de parabéns. Foi uma semana, né, de muita alegria pra nós. Tivemos a formatura de várias turmas e o importante é que nós, né, conseguimos fazer essas formaturas de uma forma segura, de uma forma, né, com poucas pessoas. Mas é um momento muito especial para os formandos. É um momento que nós, ainda bem que coincidimos, né, de estarmos na onda amarela. Repito, com número limitado de pessoas, mas formando aí diversas turmas, diversos profissionais muito bem preparados que vão atuar no mercado aqui de trabalho, que vão atuar em nossa cidade, que vão atuar no Brasil, que vão atuar em vários locais, né, compartilhando esse grande tesouro que é o conhecimento, melhorando não só a vida deles, mas também de toda a comunidade onde eles estão inseridos. Legenda Adriana Zanotto